Mais de 260 mil ucranianos entraram na Romênia desde o início da operação militar russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, de acordo com o último relatório da Polícia da Fronteira. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados informou nesta segunda-feira que mais de 1,73 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra. A agência estima que o conflito pode causar um êxodo de até 4 milhões de ucranianos, o equivalente a quase um décimo da população do país. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe o Grande, advertiu que a crise de refugiados na Ucrânia é a que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra no Kosovo, em 1999, causou entre 1,2 e 1,4 milhão de refugiados. E o conflito na Bósnia, entre 1992 e 1995, fez com que quase 1,3 milhão de bósnios deixassem o país. Na semana passada, a ONU pediu à comunidade internacional 1,7 bilhão de dólares para financiar a ajuda a refugiados ucranianos e outras ações humanitárias na Ucrânia e países vizinhos.